Música Biblioteca Pública de Santa Catarina, no centro de Florianópolis. É ali, no terceiro andar do prédio, que repousam mais de 1.300 obras publicadas nos séculos 19 e 20 e que contam um pouco da história do Estado. São livros, revistas e jornais que abordam temas diversos, como política, segurança e infraestrutura, tanto de Santa Catarina quanto dos municípios catarinenses. Obras raras e antigas que precisam de cuidados especiais. A conservação dele, quanto à climatização, o cuidado com manter sempre a mesma temperatura, com a umidade, luz e também mantê-los bem acondicionados em estantes e materiais ideais para isso, é importante para a conservação desse material. E a maioria deles precisam ser conservados, passar por uma higienização para a sua conservação, alguns restaurados e até encadernados. Agora, uma parceria firmada entre a Biblioteca Pública e o Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos da Universidade Federal de Santa Catarina, está permitindo o diagnóstico e a conservação dessas obras raras catarinenses. Os trabalhos começaram no dia 3 de outubro e são realizados no Laboratório de Restauração e Conservação, no subsolo da própria biblioteca. Do ponto de vista técnico, nós estamos fazendo o diagnóstico e a higienização mecânica, que é esse processo em que nós trazemos os livros do setor aqui para o laboratório, analisamos os livros e nessa análise nós identificamos os problemas que eles têm, do ponto de vista da conservação, se tem perda de suporte, se tem sujidades, se tem adesivos, a partir daí, quais são os tratamentos que nós precisamos dar. Ao identificar esse processo, vai se fazendo também a higienização mecânica, que é uma limpeza, uma limpeza que se faz com uma trincha macia, um pincel macio e pó de borracha. Então, se passa pó de borracha e tira as sujidades que são superficiais. A previsão de término do trabalho de higienização e conservação das obras é dezembro de 2023. Além de servidores das duas entidades, cerca de 30 voluntários participam do projeto, muitos deles estudantes de cursos como arquivologia, biblioteconomia, museologia e história. Um trabalho que requer paciência e muito cuidado, e que ajuda a preservar a história de Santa Catarina. A gente percebe nelas um símbolo, um símbolo social. Ela tem informações sobre várias classes da sociedade, e dessa forma constitui-se um patrimônio documental. E por ser um patrimônio, a responsabilidade é de todos nós. Nós precisamos conservar isso para a sociedade catarinense poder futuramente consultar a sua história. O que aconteceu no decorrer desses seis anos, essas fontes primárias aqui são muito importantes para os nossos pesquisadores, para os nossos estudantes, para toda a sociedade. Obrigada. 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 Obrigada.